Eu acordei um dia desse, querendo mudar minha vida Deixar tudo o que ficou pra trás, que faz parte da vida sofrida Foi difícil eu deixar minha casa, foi difícil eu deixar a família Mas se você tem um sonho, não basta sonhar, tem que partir pra cima E aqueles que sonham, e não tem coragem de ir lá buscar Ficar calado te observando, bolando, um jeito de te atrasar Mas eu não tô buscando, sei que meu Deus vai me abençoar Mas tudo que tu desejou pra mim, não sou eu que vou te castigar Mas não agora meus planos, sei que meu Deus vai me abençoar Mas tudo que tu desejou pra mim, em dobro vou te desejar Então pega a visão, e escuta o que eu vou te falar Eu saí atrás do meu futuro, então fica em paz que eu não vou te atrasar Então pega a visão, e escuta o que eu vou te falar Eu saí atrás do meu futuro, então fica em paz que eu não vou te atrasar Então pega a visão Eu acordei um dia desse, querendo mudar minha vida Deixa tudo que ficou pra trás, que faz parte da vida sofrida Foi difícil eu deixar minha casa, foi difícil eu deixar a família Mas se você tem um sonho, não basta sonhar, tem que partir pra cima E aqueles que sonham, e não tem coragem de ir lá buscar Fica calado te observando, eu bolando, um jeito de te atrasar Mas eu não tô buscando, sei que meu Deus vai me abençoar Mas tudo que tu desejou pra mim, em dobro vou te desejar Então pega a visão, e escuta o que eu vou te falar Eu saí atrás do meu futuro, então fica em paz que eu não vou te atrasar Então pega a visão, e escuta o que eu vou te falar Eu saí atrás do meu futuro, então fica em paz que eu não vou te atrasar Então pega a visão Eu não acredito que eu DJ Bão de novo, já era, já sou Space Funk Eu não acredito que 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 eu acredito que eu não acredito que eu acredito que eu acredito que eu não acredito que eu 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 acredito que